FUT CLINIC Eu tenho um fetiche por pés, admito. Eu mamo-me nos pés das damas. DIA 1 Então, Mónica, o que é que se passa com esse pezinho? Isso, ai que caldo bonito. Não se preocupe, bebezinho. Vou tentar o seu pezinho, bebezinho. Hum, péssimo. Como é que é? Ainda não pertences à Prozis Army? Também estás à espera do quê, pá? Como parceiro de longa data da melhor loja, que é a Prozis, eu acredito que temos que sofrer é no ginásio, como verdadeiros reis e rainhas que somos. E não na carteira, como verdadeiros plebes, pobres... Bom, não interessa, tá bem. Quero só avisar que se vocês quiserem engatar os damas e as damas na praia em Agosto, têm que começar agora a queimar essa banhucha. Portanto, bora lá comprar os BCAs, os pré-treinos, que é para aguentar essa catrefada de exercícios que a gente precisa, né? Porque passámos, pronto, o inverno todo a comer porcaria, jogar League of Legends, jogar CS, jogar Valorant, essas merdas, mas não interessa, tá bem. Usem o código MORAIS para 10% de desconto e ainda recebem uns brindes aqui do Catano, cortesia do vosso tio favorito. Vê-nos então nessas praias, seus gostosos e suas gostosas de um cabrão, hein? Eu amo-vos para sempre. Dá-lhe BIRL! Hehehehehe! Seguir fazer uma tatuagenzinha, é? Vai levar esta que é de Borla, está bem? Isso aqui! Ah, olha para isto! Um pezinho bem perfeito! Ui, Micaela! Então... O que é que se passa nesse pezinho? Então, para a praia, este verão... O que é que se lembra destes jogos? Cala-to! Nós os Food Fetishers! Pau! E aí! Mais um! Lindo! Congratulations! Ganhaste uma pinça! Já podes bater à punheta! Nintendo e Shopping! Primeiro dia! 497 dólares! Jogo da pinça! Cala-te! Vamos comprar esta! Vamos comprar esta! E compramos este! De vasos! Está bom! Dia 2! Malaquias! Malaquias! Que nojo! Malaquias! Ai, Malaquias! Pé de atleta! Malaquias! Oh! Estás a acusar! Ficou muito bonito! Oh, não! O que? O que? O que? Acontece! Vaccinate now? Sim! Ahhhh! Isso! Isso! Espreme! Agora chupa! Puxa! Bem caralho! Pézinho bonito! Pézinho bonito! Queres uma tribal! Uma tribal! Pau! Aí está! Boa caralho! Os meus amigos... Gostam de pintar as unhas e eu... E eu pinto! Tá bom! Weather nice! Como é que é? Cláudia? Que puta Cláudia! Não é que andaste mulher? Calma Cláudia! Calma! Calma! Nós estamos aqui para tirar os vidros que estão espetados... alojados na planta do seu pé! Alojados na planta do seu pé! Ah, está! Hã? Pau! Pau! Uuuu! Uuuu! Ah, Irene! Mo... Come on! Já passou Irene, já passou. Já passou, Irene. Já passou. Gosto com a bounha da Irene, é do lado em cima do gozer. Toma Irene. A minha tatuagem. Não ligue as pares daqui. Olha que é ele! Julia não se preocupe, Julia. Estou aqui para ajudá-la. Estou aqui para ajudá-la, Julia. Está bom. Que limonhinho encravado, não é, Julia? Eu já vou cuidar, Julia. Já vou cuidar. Já está, Julia. Já está. Vamos lá. Até vou gastar 200€ Nesta tatuagem de Bolicão. Mano, olha para esse! VIP! Ai, mano, uma gaja VIP. Tem gandapézão lindo, mano. Tratamento VIP agora. E aí, velho. Gostaram? Claro que não. Ninguém gosta dessa merda. Eia, como o caralho? O que é isto? Aqui, velho. Oh, mano. Aí está. Sanguessugas para chuparem o sangue. Pois é. Já podemos tirar esta, e esta, e esta. E esta Deram-me este jogo ou comprei? Claro que comprei Assim que vi este jogo comprei Olha para esse pé bonito Olha e agora E agora Já podemos tirar daqui e daqui E daqui e daqui Mas E agora Esprememos aqui E depois puxamos Rainha Queres uma borboleta? Foda-se Ah Elvilo Olha um VIP É o Will Smith O que é que ele tem no pé mano? Coitado mano Tem Legos no pé mano Coitadinho do senhor mano É VIP mas é burro E não consegue tirar os Legos Eu tiro Will Smith Na boa Eu meto rei Não digas que queres pintar as unhas Ah bom Pau só falta uma Oh não pareces mal Deixa cá ver Se tens Covid Deixa cá Pera pera Não feches a boca Pera Repara Adira Repara repara Olha Oh está positivo Vamos Dar-lhe uma Vacina E botar Oh Pau Eu estou-te contente Pau 3.000 euros Pois é Para veres Ainda falta Ah Tomas Ah agora já temos um Lightsaber Ah Está bem Está bem Isto foi até Fátima Coitado Uma vacina É Uma vacina Uma vacina Meu Deus Está fixe Bom jogo Pá Dei 4 2500 Isto é que dá dinheiro Mano Vocês há o Moraes e não sei quê Mano isto estava dinheiro para caralho Já viram o dinheiro que eu tenho Ah é nojento Está bem mas estou cheio da guita Mano Já passaram 6 minutos Não sou eu? Não sei o que é esse furo Não sei lá Mas não sei lá É Que se trouxe Mica Mica Se trouxe Gente Que se trouxe Eu Muito Muito Amor